Quais são os investimentos prioritários da Prodesp para 2024? Ana, principalmente depois da publicação da Estratégia de Governo Digital do Estado de São Paulo, a gente identificou que os três principais pilares e focos de investimento serão infraestrutura, principalmente em questão de data center, a gente tem uma questão também de modernização do parque tecnológico e segurança que não poderia deixar de ser. Então vai ser esses grandes investimentos para que a gente faça a base estrutural para que a Estratégia de Governo Digital seja eficiente e eficaz, eu acho que é isso que é importante. Modernização do parque tecnológico passa pelo mainframe? Passa pelo mainframe, esse é um grande desafio que nós vamos enfrentar, a gente precisa modernizar, duplicar e criar algumas soluções que hoje estão no estado da arte, a gente precisa evoluir. Quantas aplicações hoje são da Prodesp e são no mainframe? Ana, esse número eu não tenho aqui de cabeça, mas são muitas, são muitas. A gente está pensando em outras formas, para que a gente trabalhe tanto com plataforma alta, plataforma baixa, mas nesse momento a gente, como toda a diretoria e o corpo do administrativo, a gente ainda está chegando. A Estratégia de Governo Digital foi publicada junho, julho, a gente ainda está naquela fase de entender o que os clientes precisam, e até porque com a Estratégia de Governo Digital foi publicada a obrigatoriedade de todos os órgãos e setores do Poder Público do Estado de São Paulo terem um PDTIC. Então, o plano de tecnologia, agora que a gente está mapeando isso e tentando identificar quais são as prioridades que a gente vai seguir. Você era de PO do CERP, o LGPD é hoje um problema também para os estados, os estados têm que se adequar ao LGPD. Como é que a Prodesp está se adequando ao LGPD? Olha, Ana, eu achava que a gente tinha problema na esfera federal, na esfera estadual é muito pior. Nós trouxemos um DPO de fora, o nosso pensamento é ser o DPO da CERP do Estado de São Paulo. A gente está fazendo uma grande estruturação, como a gente fez no CERP, de criar uma estrutura, de trazer o melhor do estado da arte, de trazer o melhor de tecnologia, para quê? Para que a gente leve a questão de proteção de dados para o Estado de São Paulo como uma questão cultural. Nós já vamos ter um evento no dia 30, que você vai participar, onde um dos pilares do evento vai ser privacidade e proteção de dados. Então, vamos investir muito nisso, principalmente naquela base, aculturamento, capacitação e depois apoiando todos os clientes. Mas eu acredito que ainda deixa um pouco a desejar. Qual vai ser a grande dor de cabeça da Prodesp em 2024, na sua opinião? Eu acho que vai ser melhorar a eficiência e a gente ser uma empresa inovadora. Ontem a gente fechou o nosso planejamento estratégico, vai ser levado para o CERP para ele aprovar, mas um dos pilares que a gente criou, que não tinha, que é a questão da gente ter soluções inovadoras e ter um ambiente de inovação dentro da Prodesp. Então, hoje, dentro da minha diretoria, foi criada uma área de inovação, uma coisa que estava muito incipiente em outra diretoria, a gente está fazendo. A gente vai fazer toda a esteira de inovação, a gente vai trabalhar muito em parceria com os associados da ABEP, com nossos parceiros, para a gente entender o seguinte, o que eu tenho já desenvolvido em determinado Estado, que eu consigo trazer para São Paulo, vender para os clientes, ganha Prodesp, ganha o Estado, que produziu aquela iniciativa, e a gente fazer mais com menos. Mas eu acredito que a gente ser uma empresa inovadora e eficiente vai ser o grande desafio que a gente vai ter. Você está falando em fazer mais com menos, eu te pergunto a questão do custeio e do investimento. Comprar como serviço hoje é uma realidade no mercado de TIC, só que para o Estado é muito complicado entender o que é custeio e o que é investimento. Custeio é sempre muito mais complexo do que investimento e boa parte de compra para serviço está indo para custeio. Como é que vocês entendem o equilíbrio nessa área? É, assim, a gente está nesse trabalho muito grande, principalmente nosso CFO, de entender o que é CAPEX e o que é OPEX. Muita coisa, como você fala, confundia. O que era investimento, estava como custeio e vice-versa. Hoje a gente está conversando com os fornecedores, conversando com os clientes, para a gente tentar equalizar isso. A gente sabe que o que a Prodesp vende, a gente não consegue reduzir preço. Então a gente vai ter que reduzir o custo. E aí a gente está fazendo esse trabalho. Mas assim, Ana, é um trabalho, você frisou muito bem, o Estado, principalmente o Estado, o Estado estadual mesmo, o poder público estadual, ele ainda tem dificuldade de entender o que são esses dois mundos. A gente está mapeando. Esse ano o nosso orçamento já reflete melhor o que é investimento, o que é custeio. A gente já começou esse trabalho de chamar os fornecedores, de chamar os clientes e mostrar para eles qual é a nossa realidade. Porque havendo esse descasamento, é prejuízo na certa. Ou a gente está em descumprimento com o nosso fornecedor, com o nosso cliente. Investimento previsto é algo em torno de 192 milhões. Investimento pé no chão ou investimento que ainda vai ter que passar por orçamento? É um investimento pé no chão, é um investimento de quem a gente fez um primeiro mapeamento e a gente identificou aquelas necessidades primárias. Hoje, para a gente ter a Prodesp como ela tem que ser uma empresa de tecnologia, de ponta, do estado da arte, a gente precisa primeiro ter uma base. Uma base sólida. Então, esse investimento, a gente poderia colocar ali um número muito alto. Lógico que eu acredito que pode ser um pouco mais. Mas a gente quis trabalhar com a realidade. Eu acredito que isso a gente vai sofrer alguns ajustes para mais um pouco, mas a gente está sendo muito realista e pé no chão. Então, a gente está trabalhando com o que a gente entende que é necessário para hoje e o que for tendo necessidade ao decorrer do ano, a gente vai melhorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.